Seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer mais um, vira e faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e o último, dezoito. Dezoito pontos. Vamos pegar aqui o marcador e vamos fazer três carreiras, do três ao cinco. Dezoito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito no marcador. Aqui é a carreira quinze, cinco, né? Seis, vamos fazer quatro pontos. Baixo um, dois, três, quatro. No próximo, um aumento. E vamos fazer treze pontos baixos. Treze pontos baixos. Treze pontos baixos. Na próxima carreira, do sete ao nove, vamos fazer dezenove pontos. Que deu o total dezenove, né? Na carreira seis. E vamos fazer da carreira sete ao nove, dezenove pontos. Terminando a carreira de número nove. Vamos fazer a carreira de número dez. A gente tá fazendo esse sapatinho aqui, esse pezinho aqui. Vamos fazer a carreira de número dez, que começa com quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um aumento. Quatro, quatorze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, quatorze. Coloco o marcador e vamos fazer, na carreira onze, vinte pontos baixos em cada carreira. Um, dois, porque o total da carreira dez, deu vinte pontos. Aí, na próxima carreira, que é a carreira onze, vamos fazer vinte pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Nessa carreira, a gente vai fazer nove pontos de ida e vinda. A gente vai pegar esse marcador e vai colocar ele aqui, porque vamos trabalhar as nove carreiras de ida e vinda aqui. Você vai virar o seu trabalho e vai começar com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai virar de novo e vai fazer mais nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que é a décima terceira aqui. Agora, a gente vai fazer diminuições pra dar esse formatinho de capanhar aqui, ó. Você tá vendo aqui? A gente vai dar esse... Isso. Esqueci de acender a luz, ficou escuro. Esse formato aqui, tá vendo? Um sapatinho. Então, vamos começar fazendo. Um, dois, três, quatro. Uma diminuição. E três pontos baixos. Vai virar o trabalho de novo. E vamos fazer a décima quinta, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer um, pra diminuir, né? Aqui, vou ter que puxar mais um, porque não era pra ficar assim. Uma diminuição. Agora, vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três. E mais uma diminuição. E agora, eu vou fazer um, dois, e mais uma diminuição. Então, que é a última. E acabou. Na próxima carreira, a gente vai fazer, na décima oitava, vamos fazer cinco pontos baixos até chegar ao ponto onde tá o macadu. Então, vamos começar fazendo um, dois, três, quatro, cinco. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos. Um, dois, três, uma diminuição. E vamos fazer nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer uma diminuição. Não vai dar pra fazer? A gente pega assim. Uma diminuição. E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E mais, pra finalizar, uma outra diminuição. Agora, vamos para três carreiras de vinte. A gente vai fazer uma diminuição, pra começar a subir as três carreiras de vinte. Vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos fazer mais duas e seguimos para a próxima carreira. Três carreiras de vinte pontos. Agora, vamos começar a próxima carreira. A quarta carreira. Quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais uma diminuição. Um, dois, três, quatro pontos. Um, dois, três, quatro pontos. E o total deu dezoito pontos. A próxima carreira, vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três pontos baixos. Um total de dezesseis pontos baixos nessa carreira. Agora, na sexta e na sétima carreira, vamos subir dezesseis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos fazer mais uma carreira. Vamos fazer mais uma carreira e já vamos essa parte e agora vamos fazer essa partezinha aqui. O que vamos fazer agora é três correntinha e vamos pegar a alça da frente. não sei se vai dar pra ver, mas vamos pegar a alça da frente e vamos fazer três pontos altos em cada pontinho da base. Ó, três pontos altos em toda a volta dela. O que é essa parte de dentro que vamos usar para fazer a perninha da boneca. Tá vendo? Assim que ela vai ficar. Vamos lá terminar? Vamos lá terminar? Daqui a pouco eu volto. Finalizamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. cortamos e finalizamos essa parte. Agora a gente vai encher o pézinho e começar a perninha. As três carreiras de 20 pontos, agora nós vamos começar a próxima carreira. A quarta carreira, quatro pontos baixos, quatro pontos baixos, uma diminuição. Uma diminuição, oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Mais uma diminuição. Um, quatro pontos. Um, dois, três, quatro pontos. E o total deu 18 pontos. A próxima carreira, vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três, uma diminuição e oito pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma diminuição e um, dois, três pontos baixos. Um total de 16 pontos baixos nessa carreira. Agora, na sexta e na sétima carreira, vamos subir 16 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, 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 treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos fazer mais uma carreira e jogamos essa parte. E agora, vamos fazer essa partezinha aqui. Vamos fazer agora três correntinhas. E vamos pegar a alça da frente. Não sei se vai dar pra ver, mas vamos pegar a alça da frente e vamos fazer três pontos altos em cada pontinho da base. Ó, três pontos altos em toda a volta dela. Porque é essa parte de dentro que vamos usar pra fazer a perninha da boneca. Tá vendo? Assim que ela vai ficar. Vamos lá terminar? Daqui a pouco eu volto. Finalizamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Cortamos e finalizamos essa parte. Agora a gente vai encher o pezinho e começar a perninha. Tchau, tchau, tchau.